E aí pessoal beleza, deixa eu te trazer um tutorial de compasões de estilo anime e portar no seu canal, bom, isso que eu vou deixar o link na descrição desse site aqui, E aí, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, porque eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E aqui você escolhe a voz de trás, deixa eu ver como é que eu vou fazer, não sei lá, vou deixar roguinho, não vou deixar mais, é, agora eu não sei qual o outro, bom, você escolhe, como assim, pronto, aqui em Sprite, aqui em High Sprite, você escolhe cabelo, cabelo que é mais frio, e aqui você escolhe a voz dele, com o meu palinho de chão preto, Mas, vou escolhe a voz de, tipo, cabelo, mais, express, mais, me set up, e, pra car Progress, aqui em Sina Root, aqui em Sina Root, aqui em Sina Root, E aqui, Então vamos para mim... Bom aqui se você está botando um cabelo atrás Uma coisa que eu vou deixar Mas aqui vai... 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 Eu digo aqui É a face do... É a face do... Ah eu vou deixar aqui Aqui... mas quando tu te consegue se diz que tu tens de pecar o duro do muro ele é muito ruim ele é muito ruim e iluminado mas ou isso é muito ruim o cara é muito mais irritado E aí um eehh não ele 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 Vou deixar essa aqui, ela está aqui, né? Vocês podem ver a sobrancelha Vocês podem ver a sobrancelha, deixa eu ver vocês aqui No caso, vou deixar essa aqui, também acho que é essa aqui Bom, aqui é Fiaturus Ah, tá vendo que meu inglês é bom Eu vou deixar o mais inscrito no meu canal Vou deixar aquele bigodinho lá Deixa eu ver se eu consigo mais botar aqui É isso aqui É, eu vou deixar isso aqui O mais inscrito no meu canal Aqui é LLV E se você quer que eu esconde o Doc O mais inscrito no meu canal Eu vou deixar ele milho A gente escolhe a roupinha para que a roupa está linda, mas essa aqui parece que é maturinha, parece que ela é uma roupinha de pirito lá. O estilo é da pirito, por isso que eu to quieto aqui está linda. Bom, aqui é a segunda página. Seu carro já acho que vou deixar esse tipo de meio de pintador de artes marciais. Tem essa aqui também. Não, vou deixar esse tipo de preto. Vou deixar branco. Olha o brinco. O brinco também e etc. E vários tipos de gringos. Mas acho que não vou escolher bem. Eu não vou escolher mais. Bom, Kinect. Eu escolhi um correntes colares. Eu, sei, pra seguir. Eu acho que eu já ramo o meu pedido aqui. É algo muito intenso. Eu não tenho nada que eu tenho que fazer. Eu só vou Kinect. Mas eu tenho que ter que ir lá, não tenho aquele que eu tenho. Eu não tenho que ter que ir lá e aqui. Eu tenho que ter que ir pra mim. É... Aí eu passei lá, que eu não posso fazer. Aí eu tenho que ir lá para trás, né? Aqui tem uma roupinha, até tá roupinha. Um braço, claro. Aí eu tenho que ir pro braço. Ah, mas eu vi esse, né? Ah, eu não comprei mais nada. Ah, aqui tem as histórias. Histórias. É... Eraser. Raios. Até o limite. É um... É um... É um... Aqui... É um... Esse é um... É um... É um... Isso é um... É um... É... É um... É um... o que vocês vão fazer agora, vocês vão virar 3 no BRS, 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 e agora vocês vão, é isso, não, eu acho que é o primeiro do Photoshop, mas é, é, mas que é o Photoshop, beleza, vou deixar o link da descrição do Photoshop, pra quem não tiver, então, CTRL V aqui, beleza, vocês vão em croque, se é em croque, eu acho, é, não acho mais, logo, ah cara, eu esqueci de tudo, sério, ah é, em objetos, cadê, eu acho, ah é, vocês vão em objetos, vocês vão botar mais um menino aqui, assim, Ai, nem, nem, registra, com lic negócio, nem costa, nem costa, nem costa executar, nem costa ver, quê tá translation de Purcell, não, é coisa para aqueles detalhes, Ah nossa Maria, agora eu preciso dar um salve, e aqui salve as, e vem imagens, e salve imagens e ele vai salvar Pronto, agora é que vocês vêm aqui explorar aqui imagens, eita caramba, eu vou salvar em 8 finais, ao jeito Ai ele ta cortando ainda, ta salvando ainda, ai mesmo se cortar assim, eu to esquecido, eu preciso apertar toque pra cortar, Agora eu sei salve, e agora é onde é, aqui, salve em originales, abri e salve um pouquinho, Agora vocês podem fechar, tem aqui, imagens, originais, deixa eu ver qual é, tem uma essa aqui, acho que eu vou botar essa no meu canal, Espera ai, tem uma, ai, essa mesmo, eu vou botar um aqui, olha, era essa né, aqui é um, aqui é um ponto, aqui é um ponto, o resto eu vou botar aqui, Porra, tem um essa, tem um essa, tem um oficial do final, tem um essa, eu gostei demais, ah, deixa vocês verem até que tão bacana aqui, Mas, ali é o caso, eu vou deixar essa aqui, ai, eu vou deixar essa aqui no meu canal, bom, isso pode evitar muito tamanho, Só fazer as diferenciazinhas do nada, mas como eu vou usar o tutorial, eu vou saber o que acontece mesmo, né, Bom, vocês vêm aqui, vocês podem estar fechando, vocês vêm no youtube, o cara tá me dando uma cena, vocês vêm meu canal, Vocês vêm, aqui, em editas, edita, e vai vir uma nova aba, vocês, ah, beleza, vocês cliquem aqui, vêm na onde vocês vão, Então, eu vou botar, é legal, bom, não vai quase esperar, aí, beleza, assim que eu coisar vocês, com tudo, e pronto, tá aí galera, Tá salva, e ele vai demorar um pouco pra atualizar o arco, né, Hum, é legal, ah, atualizou aqui, ok, bom, é isso aí galera do tutorial, espero que vocês tenham gostado, deixem seu like no vídeo, e se inscrevam no canal, valeu aí galera, e fui!